Olá, bem-vindo ao canal Pet Feliz. Há mais de 30 anos, resgatamos mais de 3 mil cães e gatos do abandono. Hoje, nós vamos contar para vocês a história do cãozinho Vitor. O Vitor foi encontrado andando no meio da madrugada, totalmente perdido e desorientado. Seus pelos cobriam completamente seus olhos. Ao vê-lo naquele estado, paramos para socorrê-lo. Estávamos em uma rua perigosa, no meio da madrugada, próximo de uma favela. E logo, uma criança se aproximou, dizendo Meu vizinho já levou esse cachorro para longe, mas ele sempre volta. A situação do Vitor era dramática. Ele tinha o pelo cobrindo os olhos, tapando seus ouvidos e todas as partes do seu corpo. Era tanto que se urinava involuntariamente nele mesmo. Era de um animal apodrecendo. Chegamos em casa no meio da noite. Não tínhamos a quem recorrer. Na época, não tínhamos estrutura para este tipo de resgate. Mas não podíamos ficar ali, parados, à espera do dia seguinte para tirar aquele pobre cão de tanta angústia. E aí E pouco a pouco, Camada por camada. Fomos descobrindo ninhos de pulgas, uma pele toda machucada. E uma criatura que estava vivendo em agonia por muito tempo, por baixo de toda aquela sujeira. O cheiro é indescritível, mas o prazer de vê-lo pouco a pouco lambendo suas próprias feridas e sentindo alívio nos motivava a continuar. E aí Ai, garoto, que situação. Gostei. O alívio que esse cara está sentindo agora, acho que não tem. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Ei. Aqui. Gente, essa orelha não se acha um buraco. Agora que está começando a ver o buraco. Bebê. Tchau. 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 Foram horas até conseguir o mínimo para lhe dar um banho e deixá-lo descansar. No dia seguinte, o levamos para um banho e uma tosa profissional. Cuidados, uma boa alimentação e tratamento veterinário adequado deixaram o Vítor como um verdadeiro cão de raça. Raça e garra. Esta foi a força de um verdadeiro guerreiro. Não precisou muito tempo para o Vítor demonstrar toda a sua gratidão. Um cãozinho meigo, carinhoso e divertido. Tchau. 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 Tchau.